É, o Bolsonaro só nega imposto. E agora? Como é que a gente vai defender esse homem agora? Agora não há defesa possível. Vamos ver o que ele fala sobre o assunto. Que nada, ele sabe de tudo. Bobos somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu, conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio, eu não pago. Porque o dinheiro vai para o ralo, vai para a sacanagem. Você, para reformar um emissário aqui em 30 minutos, pega dinheiro lá fora. Porque o dinheiro que entra aqui só vai para o ralo. Agora, se vai para pagar juros da dívida estética, para banqueiro, está na cara que a cúpula, a elite brasileira, aplica lá fora. Não há desobediência civil que o senhor está... Eu prego sobrevivência. Sobrevivência. Se você for pagar tudo o que o governo pede para você, você não sobrevive. Porque logo se precisar de um médico, você não tem o dinheiro, você vai para a rede pública. Daí você vai morrer na rede pública. Primeiro que ele deixa claro algo que é claro. O dinheiro, os impostos do Brasil e sua grande maioria vão para o ralo. Segundo que o cara questiona ele sobre ser desobediência civil. Ora, nós temos realmente a obrigação de obedecer um governo como esse? Ou governos como estes que passaram pelo Brasil? Não, nós não temos dever nenhum de ser obedientes a essa gente. E eu apoio totalmente a sonegação de impostos justamente por esse motivo. Enquanto a gente paga imposto e o dinheiro vai para o bolso do PT, para o bolso do PMDB, do PSDB e etc. É melhor a gente sonegar o imposto da forma que for possível e ficar com esse dinheiro. Para o nosso sustento, para o sustento da nossa família. Para a gente poder adquirir alguma coisa, para a gente poder pagar contas, para a gente poder pagar outros impostos. Está entendendo? Então eu sou totalmente a favor da sonegação de impostos. E eu trago aqui para vocês, bem rápido, uma matéria do ano passado. Que entre 30 países que possuem as maiores cargas tributárias do planeta, o Brasil é que proporciona o pior retorno à população pelos tributos arrecadados. Entre 30 países, então, o país é o pior. Fica atrás, inclusive, de países como Uruguai e Argentina, aqui na América do Sul. E ali onde eu grifei a parte vermelha, a Austrália é o líder do ranking, que é o país que proporciona a melhor qualidade de vida e de retorno. Em seguida vem a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que a esquerda critica, é um dos que mais traz retorno para a população. E no último parágrafo, apesar de terem carga tributária próxima do Brasil, que é próximo de 35%, isso em 2013, hoje está bem mais, a Islândia, a Alemanha e a Noruega estão muito à frente no que se refere à aplicação dos recursos arrecadados, dos impostos arrecadados. Então eu já ouvi, e inclusive já vi aqui na internet, gente vindo com toda a propriedade dizendo assim, o Bolsonaro se nega imposto, e aí vai me dizer o quê? Como se isso fosse um crime. Quer dizer, é crime se negar imposto agora? Sim, é crime perante a Constituição, como eu sempre falo, a Constituição é uma bosta. Agora eles estão roubando o nosso dinheiro, e esse nosso dinheiro, que é de impostos, normalmente vai para o bolso deles. Sim, nem metade vai para a infraestrutura, saúde, etc. Todo mundo já sabe que o esquema de poder que o PT, principalmente nos últimos 15 anos, desenvolveu aí, sugou muita riqueza e boa parte dos impostos que são arrecadados aqui no país. E já para pegar o gancho aqui, falando sobre sonegação de impostos, que é por isso que eu botei uma imagem do Rafael na miniatura ali do vídeo, cara, eu concordo com o Rafael que imposto é roubo, que o Estado faz mal para as pessoas, etc. Agora, o que eu discordo do Rafael é de ele não entender que uma anarquia, um anarcocapitalismo seria inviável, porque as pessoas precisam ter medo do Estado, as pessoas precisam de uma religião para se agarrar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que para nós, ou para mim, para o Rafael, não seria bom a gente estar em uma rua ali, sem imposto nenhum, eu e ele, vivendo tranquilo, eu e mais meia dúzia. Acontece que a maioria do povo não se enquadraria nesse tipo de esquema. Essa é a questão, e eles acham que sim, que todo o povo se enquadraria nesse esquema. O Estado é necessário, não adianta, a polícia é necessária, a justiça é necessária. Agora, imagina um lugar onde a partir de agora cada um vai ter sua polícia, sua escola, o seu juiz. Se o povo já não respeita hoje em dia o Estado, que é algo gigante e pode te prender, imagina uma anarquia. Então é só para deixar claro a minha posição com relação ao anarcocapitalismo, eu adoraria não ter que pagar imposto, não ter nenhum governo para mexer o saco. Porque eu sei que eu não vou fazer nenhuma cagada. Eu sei que eu vou viver bem, e sem os impostos eu ainda vou viver melhor. Agora, 90, 95% da população não consegue viver assim, não vai conseguir. Isso é um fato, e se quiserem comprovar, então dêem um jeito de implementar isso aí num país como o Brasil, por exemplo, para vocês verem o que vai acontecer. Então é isso aí, quando usarem esse argumento ridículo de sonegação de impostos, está ali a explicação do Bolsonaro, claro como água, claro como um diamante, não tem como não entender. O nosso imposto vai para o ralo, nós somos obrigados a trabalhar metade do ano para pagar imposto, e não temos retorno praticamente nenhum. Somos o último país em retorno de impostos, entre 30 países, com mais alta carga tributária. Então eu sou totalmente a favor, apoio quem sonega imposto. Se eu puder, eu sonego imposto. Se eu puder no mercadinho ali do vizinho e comprar 100 reais sem nota fiscal, eu faço isso, assim como milhões e milhões de pessoas. Então é isso aí, explicação, mais uma falácia, mais um argumento ridículo refutado. Podem mostrar esse vídeo aí para esses imbecis aí. Valeu gente, comentem e até o próximo vídeo. E tem que se fuder, acabou!